Essa fofura que está aí é um bebê que é meio prodígio, tá? Porque esse bebê está com três meses, três meses e vinte dias, e esse bebê começou a virar com três meses, talvez um pouco antes disso. Não é uma coisa comum, mas a impressão que eu tenho é que o brincar livre, você dá essa autonomia para o bebê, permite que as coisas aconteçam muito rápido e você vê, ninguém encosta a mão. Então, aqui você tem o tapete, você tem brinquedos, materiais em volta, e vocês viram no início do vídeo que ela virou, que a Sofia virou em dois segundos. Aliás, dá para voltar para o início do vídeo que é muito importante mostrar. Olha só, olha o movimento dela virando, que agilidade para um bebê tão pequeno, tão novinho ainda, olha só. Não só vira como ela já consegue soltar o braço. Então, isso aí, tenho certeza, não foi adestramento, os pais não ensinaram, acompanham essa família, isso foi uma construção desse bebê nesse tempo. Então, isso tudo acontece. Que vocês entendam, percebam, não tem ninguém aí no espaço, os pais estão em volta, só observando, mas não estão interagindo. E você vê o bebê já minhocando, se empurrando na direção do livrinho de plástico. Gente, é maravilhoso. É uma coisa, sim, que isso vai preparar essa criança para alimentação complementar. Então, vamos lá.